Eu te vejo depois, Jerônimo. Espera, espera, espera. Vocês não precisam ir embora. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei. Então anda logo, som na caixa. Espera aí, todo mundo, espera aí. Boa noite. Você está entrando no mundo musical em alta qualidade. O UFB já deu e o papo é melhor se ligar. É o mundo. Fudeu, agora fudeu. DJ FB tá boladão, respirando, vai dançar. Pala, 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 pala. Conhece o GV Santos? Olha o ritmo dele. Ah, não, não conhece não. Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha. Tom brote, pula, 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 pula Santa Cris. 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 Tom brote, pula Santa Cris. Santa Cris. Quer sair com o DJ FB? O caralho aqui te deixa forte. Te dá um cardão, os elementos é pra você. Comprado no Shop, vai te patrocinar. Bendita e feitão de UB. Comprar roupa da Maria Queixa. Hoje ela vai foder, amargar ter santa crime É a que tá com o DJ FB, ela quer tirar onda com o chefe E depois entrar na pica, da buceta pro FB O cara que te patrocina, FB não tá de bobeira FB não tá de bobeira Taca a perota, patrocina a roupa da lança, perfume da Maria Gueixa FB não tá de bobeira, FB não tá de bobeira Taca a perota, patrocina a roupa da lança, perfume da Maria Gueixa Taca, 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 t Jota tirinha, canadinha O J.F. break time é que as piranha já sabe Joga, escapa, piranha e arrasta pra barata Leva ela pro quarto, vai rolar balançada Você entra vigência descabaçada É só pau no cu, vem socorro nas costas Os cria de santa que me te tatuou a quiroca Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau Toma pau, toma pau Toma Toma Oh, perra e interesseira pescara Da bandolera logo já vem tá pescando Pescando, pescando, pescando Já tá molhadinha só pensando Tem putaria doida pra ficar sentando, sentando, sentando então Vai sentar no pico, vai sentar no pico Tá chota, tem preferência, pô menor que são bandido Vai sentar na grama, vai sentar na glock Tá chota, tem preferência, pô menor que hoje tão forte Sentar no pentão, sentar no pentão Tá chota, tem preferência, pô jogando a facção Oh, caralho Chegando fora logo assustada Perto da sol que ela tá sem coxinha Com o boda-feia com o copo na mão Ela testa e o chuzo logo da bolinha Bada-feia, big car, não sei dó Perto da sol que ela tá assustada Taca, 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 taca Oi, taca, 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 taca Taca a cheira, cara, pica, não pega Olha aí, olha aí ReENS Passar a respeitar, tá? Aí, desse aí não tem nem que falar nada Só tem que elogiar E esse aí é o DJFB, porra DJFB, seu piranhão Asobi wa oari da Nake, sagebe,そして Sine